A nona e penúltima etapa do Superbike Series Brasil acirrou ainda mais a briga pelo título da temporada 2013. Os pilotos do maior campeonato de moto velocidade da América Latina encararam na cidade paranaense de Cascavel, um dos circuitos mais velozes do país. Alguns, como Oswaldo Duende, que venceu a Copa Honda CB300R, seguem para o Tudo ou Nada, em Curitiba, onde será a grande final. Outros, como André Gama, da Copa Kawasaki Ninja 300 cilindradas, festejaram a conquista antecipada da taça de campeão. Uma corrida bem equilibrada, estávamos em cinco motocicletas, o pessoal da Light também vinha forte. E eu tive a felicidade de estar na ponta na hora que entrou o Safety Car. O que eu queria para esse ano, apesar de ser meu primeiro ano de moto, que eu estou competindo em moto velocidade, era essa a minha meta de ser campeão. Marcelo Cristal foi o mais veloz na Copa Kawasaki Ninja 250R. Eu queria agradecer meus patrocinadores, Abortizac, Sinal Verde Motos, Rodas Mil, tudo por aí. E minha família que me apoia também. Na 600 cilindrada Super Esporte, Douglas Figueiredo levou a melhor e aumentou a vantagem na ponta da tabela para o vice-líder Alex Schultz. Eu queria terminar a disputa aqui, mas não vai ter jeito, né? Vai ter que levar para Curitiba. Queria parabenizar a todos que estão aqui, são ótimos pilotos. E muito obrigado pelo show. Na categoria principal, Maico Teixeira fez uma bela corrida. Depois de dominar os treinos e a Super Pole, o piloto largou mal, perdeu posições, mas voltou à ponta na quarta volta, deixando para trás Danilo Andrique, Cachorrão, Diego Pretel e Bruno Corano. A prova foi bem desgastante. Larguei, perdi algumas posições ali. Aí depois consegui manter a calma para vir conseguindo ultrapassar e chegando aos poucos, até chegar no Andrique. E aí consegui depois abrir uma vantagem, vim administrando, depois ele diminuiu e foi assim até o final da prova. Agora está na última etapa agora, consegui ter mais uma vantagem, usar a cabeça para Curitiba, a gente conseguiu fazer uma dobradinha aí, meu parceiro. Eu larguei muito bem, eu vi que a moto estava muito segura, a equipe colocou a moto muito bem. Eu estava seguro do que eu estava fazendo e consegui colocar um ritmo inicial muito bom. Maico me passou e eu continuei martelando o tempo e ir atrás dele. Consegui tirar uma diferença, mas esse ano, bah, eu estive muito bem nessa corrida, melhor que eu fiz no ano até agora. Espero que Curitiba eu esteja melhor e consiga incomodar ele ali. Falei, meu, eu preciso pensar no campeonato e é com o Diego que eu vou travar a posição, que é o cara que está brigando pela terceira posição no campeonato também. E foi uma corrida estratégica, ao mesmo tempo de muita, muita disputa. Freava onde não podia, tanto que a última curva tive que usar a lei do contra, né? Passar por fora mesmo, porque não tinha outro lugar. Sabia que ele ia fechar a porta, então eu tive que vir mais embalado. Houve um toque lá em cima também, queria parabilizar o Diego pela disputa limpa e pelo profissional que ele é. Infelizmente, eu não consegui manter o ritmo no começo da corrida. O Danilo saiu muito forte, aí o Maico me passou, eu fiquei um pouco ali cozinhando atrás do Nishimoto, demorei para passar ele. E acho que isso foi sacrificante para a minha corrida, foi isso. Foi sensacional uma corrida de superação, embora eu tenha ficado apenas na quinta posição, a sensação é de vitória. Eu não olhei os tempos ainda, mas pelo que eu estava falando com eles, eu devo ter virado uma das voltas mais rápidas da prova, uma das voltas mais rápidas. Infelizmente, eu não sei exatamente se foi na nona, volta em diante. Minha moto apresentou problemas de embreagem e problemas eletrônicos. E eu acho que eu tinha condições plenas de disputar, andar na frente junto com eles, não desmerecendo, é claro, ninguém, ao contrário, parabenizando toda a galera. Mas foi sensacional, agora é pensar em ir para a próxima, ir para a última e se divertir. Beto Van Cleef chegou na frente na categoria Superbike Pro Amador, mas a festa foi de Marcelo Cortes, que somou mais pontos e assegurou o título da categoria. Pablo Moisés também já é o campeão na Pro Estreante. Estou muito feliz, muita emoção, vamos ano que vem para a Pro Estreante, com tudo, começar o ano com o pré-direito, tem mais uma etapa. E essa etapa agora eu vou com tudo também, eu quero a vitória, agora já concretizou o título. Parabéns para todo mundo aí. E foi muito bom porque eu corri sem a pressão do meu principal oponente no campeonato, que é o Ricardo Fox. Sim, infelizmente, ele caiu a moto dele, não tinha condições de continuar. A gente não deseja isso para ninguém, mas foi um alívio porque eu não tenho que levar a decisão para Curitiba. Então foi uma corrida bem tranquila, eu cheguei em oitavo no geral, já aproximando, eu devo ter passado uns dois metros atrás do Michimoto, que chegou em sétimo. Então já estava bem próximo dele, mas foi bacana, gostei. Na Pro Master, destaque para Elson Tenebra. O piloto Cássio Silva conseguiu inédita vitória na categoria Super Bike Light. No entanto, James Mike foi quem levou a taça para casa. É mais administrar a vantagem que eu tive pelo campeonato, vim correndo pelo campeonato. E é isso aí, eu queria também agradecer muito a minha esposa, que me incentivou a sair da rua e correr nas pistas. E por ter acreditado em mim, ser campeão. A garotada da Honda Junior Cup fez bonito na pista de Cascavel. Davi Gomidi largou na pole e estava na frente, mas sofreu uma queda na última volta e cedeu a vitória para Lucas Torres. A dificuldade não teve tanto, mas só que é assim, é um circuito de muita velocidade, muita emoção. Foi muito bom também lá. E graças a Deus estou conseguindo melhorar cada corrida que eu vou correr. A décima e decisiva etapa do Super Bike Series Brasil ocorre entre os dias 6 e 8 de dezembro na cidade de Curitiba. A décima e decisiva etapa do Super Bike Series Brasil ocorre entre os dias 6 e 8 de dezembro na cidade de Curitiba.